Prováveis substitutos de Ocon na Alpine, McLaren sendo a equipe referência no momento da Fórmula 1 e a Ford apoiando a entrada da Andretti, isso mesmo, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos falar de Fórmula 1, hoje mais cedo tivemos um vídeo bem legal, se você não viu, dê uma olhada. E agora nós vamos começar com o seguinte, existem cinco pilotos que estão disparados como os favoritos para a vaga da Alpine no lugar do Esteban Ocon. Conforme citamos no vídeo de hoje mais cedo, o Ocon não estará mais na equipe a partir de 2025, pode ser aquele tal castigo que foi dito que dariam ao Ocon, que tomariam uma decisão de forma imediata e tudo mais. E eu até falei para vocês, eu acho que essa decisão não vai ser suspender o Ocon pela próxima corrida, mas talvez, quem sabe, tirar o Ocon da próxima temporada. E o anúncio veio e tudo mais, então quais são os pilotos que estão com essa possibilidade? Vamos começar com o que tem menos chances de acordo com o que está sendo falado, lembrando que os links sempre ficam na descrição, que seria o Mick Schumacher. Mick Schumacher, como bem sabemos, já pilotou na Fórmula 1, atualmente está no programa do WEC, da Alpine, então nós sabemos também que ele está se mantendo ativo, e é sim uma opção, inclusive é um piloto que direto aparece aí uma especulação, ah, talvez ele vá para tal equipe, não sei o que e tal, e na Alpine, por ele já estar andando de Alpine no WEC, acaba sendo uma opção. Só que de acordo com o que está sendo dito na matéria, Schumacher seria o azarão, aquele cara que corre por fora, que precisaria tudo dar errado com os demais para que ele tivesse chance na Alpine. Então não conte muito com a volta do Schumacher, apesar dele ser uma escolha talvez mais viável do que algumas outras que estão aqui. Em quarto lugar nós teríamos o Vitor Martins, que já é também ali da academia da Alpine, só que ele não é um cara que está sendo considerado, nossa, ele imediatamente vai para a Fórmula 1 e tudo mais, e também oscila um pouco, tem momentos muito bons, tem momentos ruins, só que é um piloto francês, e isso acaba gerando uma certa facilidade para ele, se a Alpine quiser manter uma dupla totalmente francesa. Então seria basicamente esse o trunfo dele, ser francês, porque de momento ele não estaria à frente de outros pilotos, como por exemplo, um piloto comercialmente mais apelativo, que seria o Joe Guan Yu, que nós bem sabemos, a Sauber vai estar passando por uma reformulação, vai virar Audi, o Hulkenberg já está confirmado para o ano que vem, e eles estão querendo o Sainz para outra vaga. Então os dois pilotos da Sauber vão ficar sem assento para o ano que vem a princípio, e o Joe Guan Yu aparece como essa opção, com o Walter e Bottas na segunda posição do pódio, sendo também uma opção que está sendo considerada, e ele seria a opção mais lógica entre Joe e Bottas, o Bottas seria o preferido, justamente por ser um piloto mais experiente, no geral você espera que ele seja mais rápido, ajude com o desenvolvimento, aquela coisa toda, só que ele não tem o mesmo apelo comercial do Joe, por exemplo, e como você já tem o Hulkenberg, que é um piloto conhecido por dar um feedback muito bom, aí fica aquela coisa, o Bottas tem uma vantagem em relação ao Joe, mas talvez não seja uma vantagem tão grande assim, uma coisa tão absurda assim, a gente vai ter que ver o que acontece nos próximos dias. E o favorito que está sendo dito é o reserva da Alpine, o Jack Durham, que pelo visto tem pressionado bastante a equipe, e é um piloto conhecido por ser também muito rápido em volta lançada, e tem que ter ali o seu ajuste para as corridas. Então Jack Durham seria o grande nome do momento, nós vamos ter que ver se realmente será o escolhido pela Alpine, se é que o projeto Alpine vai continuar, lembrando dos rumores que também citamos em vídeos recentes, inclusive no último, porque tem muita coisa acontecendo, tem envolvimento da FIA, você tem coisas de bastidores com Briatore, muitos detalhes em relação à equipe Alpine barra Renault, e nós temos que ver se eles vão continuar na Fórmula 1 ou não, ou se vão vender a equipe. Me fala aí dessas cinco opções, qual é a sua favorita, e caso você tenha uma outra opção aí na manga, fala também nos comentários, fala assim ó, dentre as cinco eu prefiro, sei lá, o Schumacher, só que eu colocaria um outro piloto que não está na lista, colocaria o fulano de tal. Diz aí nos comentários. Agora vamos falar rapidamente de McLaren, isso porque já tem um tempo que nós estamos vendo a evolução da equipe britânica, só que no paddock ela começa a ganhar um pouco mais de respeito, e também entre comentaristas, analistas, já colocam o carro da McLaren como sendo no momento o grande chamariza, aquele que está sendo o alvo de todo mundo e não mais a Red Bull, o que é bem interessante. Isso porque o MCL 38 consegue colocar as atualizações de forma excelente, o novo túnel de vento parece que já está dando resultados excelentes também, a equipe técnica contratada nos últimos anos está trabalhando de forma coesa, ou seja, está tudo funcionando muito bem, a gente vê isso na pista. A equipe lamentou o segundo lugar em Mônaco, ou seja, pensando que poderia sim ter uma vitória, só que ainda assim disseram que foi mais um bom resultado e estão otimistas para o futuro. E você soma isso tudo ao fato da Red Bull, pelo visto, de acordo com o Remo Tio Marco, estar com problemas de correlação, e esses problemas podem ser resolvidos brevemente ou não, aí vai ficar do que a Red Bull vai conseguir fazer em termos de adaptação desses problemas. Então enquanto a McLaren e a Ferrari estão dando um salto para frente, a Red Bull está começando a enfrentar alguns probleminhas, e isso está fazendo com que o momento seja inverso de cada uma dessas equipes. E a McLaren está despontando como o xodózinho aí dos analistas para essas próximas provas, inclusive no Canadá o próprio Verstappen já está falando que talvez a Red Bull não tenha uma boa prova. Então você deve lembrar, no ano passado uma pista foi ruim para a Red Bull, nesse ano já podemos ir para a quarta corrida consecutiva em que a Red Bull tem concorrência real. Então você pode ver que as coisas estão mudando, o campeonato 2024 ficou muito mais interessante do que estava inicialmente parecendo. E eu concordo, a equipe McLaren realmente está sendo o grande nome da Fórmula 1 desde o segundo semestre do ano passado, com as atualizações na Áustria e tudo mais, me parece uma equipe muito mais coesa e aquela que mais consegue ganhar performance com atualizações de carro. Vamos ver se continuam isso ao longo do ano, para continuar batendo de frente com Red Bull e Ferrari. E agora a notícia mais surpreendente de todas, que é o seguinte, a Ford apoia a entrada da General Motors, da GM, na Fórmula 1 e também deixou as portas abertas para a Andretti. Olha só que legal, isso vindo do próprio CEO, ok? O chefe de automobilismo da Ford falando isso publicamente. E inclusive a própria GM também veio através do seu chefe agradecer e falar que também daria as boas-vindas à Ford na IndyCar. Então trocaram ali, eu ia falar farpas, mas não são farpas, nesse caso são, trocaram aí figurinhas, né? As duas rivais norte-americanas, na verdade se apoiando. E o que que isso mostra? Que na verdade, por mais que tenha essa conversa de comprar uma equipe e tal, os americanos estão juntos nessa. Olha que interessante, enquanto a Fórmula 1 está jogando contra uma equipe americana, os americanos estão juntos, inclusive a Ford que seria uma rival direta na pista da Andretti. Eles estão jogando juntos, eles estão unidos nessa busca pela entrada na Fórmula 1. E isso é muito legal de ver, porque pode sim, quem sabe, dar um boost aí nessa candidatura da Andretti, por mais que também a gente já tenha comentado aqui recentemente, o presidente da FIA esteja agora mudando de opinião e dificultando a entrada da Andretti. Então é a grande notícia do dia, com certeza. Esse apoio que a Ford está dando à GM, e a GM também dando apoio à Ford aí, os dois americanos, dando um recado à Fórmula 1 mesmo, que de forma bem leve. Quero saber a sua opinião sobre isso, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E claro, tem camisetas excepcionais na PADOC.BR com cupom RESSACF1 para desconto e frete grátis, tem jogos e gift cards na Instant Game, grandes lançamentos por preços acessíveis, tem links da Amazon, tem muita coisa legal aí na descrição para vocês, então entra nos links aí embaixo. Um grande abraço, valeu e falou!